E aí pessoal, beleza? Estamos aí de volta, né? Meio sumido do canal aí, mas estamos aí. Então pessoal, eu fiz uma compra de algumas ferramentas aqui, que eu já estou mostrando para vocês aí. Vou estar abrindo agora, não abri, não olhei nada. E eu vou estar compartilhando com vocês aí essas ferramentas, que eu quero fazer uns projetos aqui para achar, que essas ferramentas vão ser muito úteis para mim. Eu vou estar abrindo aqui agora para vocês acompanhar aí comigo. O nosso bradoquinho está aqui. E o Duque aqui. O bradoquinho está bem grande já, gente. Então vamos lá. Esse aqui primeiro, a compra foi feita lá no Mercado Livre. Não estou fazendo propaganda, não ganhei nada com isso. Mas foi lá para quem quiser também dar uma olhada. Essas foram as brocas que eu comprei. porque a gente às vezes vai fazer alguma coisa com chapa e a gente tem que furar e abrir rosca. E às vezes não dá para ficar prendendo porca do outro lado. A faquinha está meio pequenininha, mas vai dar para abrir. Aí como eu estava falando, não dá para colocar porca. Aí aqui vem um agradecimento, né, da compra. E aí a gente já pega e já faz a furação e já abre a rosca. É uma ferramenta que eu não usei ainda. Quero testar ela, né, para ver se é boa. Mas vamos ver. Aqui vem a broca que faz o furo e já abre a rosca. Aí que vem, deixa eu ver se tem a descrição dela aqui. Depois eu vou estar olhando a descrição certinho aqui da espessura, que aí eu falo com vocês aí. Mas me parece que é M3 até M10. Vou só confirmar aqui e depois eu falo com o nosso processo. Vou tirar uma aqui para a gente dar uma olhada. Vou pegar essa maior aqui que dá para visualizar melhor. Tá vendo? Aqui é a broca normal, né, até aqui. Aí depois aqui tem uma rosca. E aqui o ponto final dela. Porque também para forar chapa, né, não precisa ser tão profunda. Mas aí depois a gente vai estar fazendo o teste aí para ver se realmente funciona. Para olhar assim, parece uma broca muito boa. Essa aqui, no caso... Essa aqui é M10, 10 milímetros. Essa aqui já é 5 milímetros. 5 milímetros. Não, 3 milímetros. Tá vendo a diferença. Aí essa aqui também não sei se vai dar para vocês verem aí, mas tem uma rosquinha aqui. Não acho que vai dar para pegar, não. Vou enfocar assim, ó. Mas tem uma rosquinha aqui também. E na ponta tem uma broca também. Então vamos estar abrindo o próximo pacote aqui. Então esse aqui é um jogo de fresa que eu comprei. Vamos estar fazendo alguns móveis aí para chacra. e outros projetos também que eu tenho em mente aí. Olha, tudo dentro com essa plaquinha pequenininha aqui, esse canivetinho, né. É tudo de gozo. Vai pegar um baladinho no plástico bolho. Aqui até que vem a descrição do... Da ponta dela, onde vai na tupia. 6,3,5. Um quarto. Aqui. Lógico, garra mesmo. Primeiro, pessoal, isso aqui é umas brocas pra arredondar a canta. Ela arredonda o canto aqui, essa aqui é bem pequenininha, tá vendo? Faz um arredondado pequeno aqui e se você quiser dar um acabamento, você pode estar comendo a madeira até aqui, que ela vai arredondar e fazer um freezer. Vou tá pegando as outras aqui pra vocês verem. Aqui é a diferença. Tá vendo? Essa aqui já tem um arredondado maior, tem um rolamento, esse rolamento aqui me parece que é um rolamento assim, da qualidade boa, mas melhor do que a outra que eu tinha aqui. Tá vendo? Essa aqui é pra arredondar a canta, fazer tabu de corte, acabamento em mesa, tem algumas peças aí, é muito boa. E eu comprei quatro tamanhos diferentes. A, tá vendo? Essa aqui é a maior. Depois veio essa outra aqui. Ó, a outra menor e a pequena, que é a pequenininha que eu mostrei primeiro. Então isso aqui ajuda muito no acabamento das peças. Eu vou estar mostrando a outra aquisição da gente aqui. Olha só. Eu vou estar mostrando aqui. E aí, e aí, e aí, e aí, tudo muito bem embalado, tá vendo? A broca parece bem robusta. Olha aí pessoal. Essa broca aqui, é pra gente abrir o rasgo no meio da madeira. O vento tá tocando tudo aqui. Vou fazer o rasgo no meio da madeira. e eu vou estar explicando porque. É abrindo a outra broca aqui. Até pra abrir tem que tomar cuidado aqui, que isso aqui corta. Igual uma navaia mesmo. Aqui pessoal. Então essa aqui é a fêmea, né? A fresa fêmea. E essa aqui é a fresa macho. E o que que acontece? A gente vai estar fazendo os cortes. Isso aqui a gente faz em uma peça, isso aqui em outra. E depois elas vão estar casando aqui. Tá vendo que uma entra certinho dentro da outra? Ó. Tá vendo? Uma passa dentro da outra. E é certinho aqui ó. Uns milímetros aqui. Bem casadinho. Bem unidinho mesmo. Então esse aqui vai estar servindo pra me unir madeiras. Unir as tábuas. Vamos fazer as vezes uma janela que eu quero tá prendendo ela. Igual exemplo aqui ó. Aí pra não dar errado. A gente faz um corte com essa aqui. Fazendo a fêmea. E na outra madeira a gente faz o corte com essa aqui. Fazendo o macho. Quer dizer o contrário né. Esse aqui faz a fêmea. E essa aqui faz o macho. Que pra mostrar aqui é como se fosse esse aqui o macho né. Deu pra entender né. Porque aí ó. Tá vendo? Aí depois as duas casas certinho. Fazer o encaixe. Aí no próximo vídeo pessoal. Eu vou estar fazendo uma demonstração. E essa foi a nossa compra agora. Né. Nossa nova aquisição aqui pro canal. A gente tá. Fazendo novas peças aí. Pra vocês verem aí. A nossa chácara aí. Né. As brocas. Essas aqui que eu tô curioso pra ver. Se realmente. Vai funcionar né. Então é isso aí pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Os meninos brincando ali ó. Tchau.